Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise do primeiro trimestre de 2022 da Klabin, está a operação muito positiva, muito bem alinhada, de papel e celulose, bem diversificada, para quem não conhece, tem todos os vídeos aqui embaixo na descrição, especialmente vinculada hoje em dia com embalagens, já vemos o efeito mais forte da máquina, da primeira máquina da Puma 2, no mix, especialmente na participação no EBITDA, que eu vou abrir aqui, vai ficar bem interessante ver a evolução, esse resultado sem muito a explorar, a continuidade na tese, o resultado operacional financeiro muito positivo, eu não sou de enxeriguiça, então não vou ficar aqui confabulando em cima da coisa, para quem quiser explorar mais, como dito, todos os vídeos aqui embaixo na descrição, desde seleções que apareceu com ela, até as análises desde o começo do investimento. Um do diligence rápido, então, resultado, como dito, bem positivo, vale lembrar que o primeiro trimestre geralmente é mais fraco por sazonalidade, a gente teve um quarto trimestre de 2021 forte, como comentado na análise anterior, vale lembrar que geralmente o mais forte do ano para eles é o terceiro trimestre que tende a ser bem mais forte versus os outros, por questões sazonais. Receita líquida com crescimento de 28% year and year versus o mesmo período do ano passado, uma evolução bem positiva, uma queda de 8% versus o trimestre anterior, o quarto trimestre de 2021, evolução contínua da operação, mesmo em período mais pressionado, especialmente por pressão inflacionária, a abertura da contribuição de cada produto aí na tela e também a abertura do que vai para o mercado exterior e mercado interno, para dar mais cor para a operação, para que vocês possam ter uma visão mais clara da operação. Mais interessante é a abertura do EBITDA por segmento, justamente o que eu estava comentando, que mostra, claro, a transição da commodity celulose para embalagens, a gente vê ali embalagens indo de 43% no mesmo período do ano passado, de contribuição no EBITDA, de participação no EBITDA, para 61% de participação nesse trimestre, claramente um crescimento forte. O EBITDA ajustado, crescimento de 38% year and year, queda de 8% quarter on quarter versus o trimestre anterior, a margem de 39%, uma evolução considerável versus 36% do mesmo período do ano passado, lembrando que a gente teve a margem de 41% no quarto trimestre de 2021, muito positiva a evolução, lucro líquido de 875 milhões de reais, evolução de 108%, sim, 108%, dobra o lucro líquido versus o mesmo período do ano passado, e uma queda de 17% versus o forte período do quarto trimestre de 2021. O Lenol, considerando tudo muito positivo, a operação continua um processo de desalavancagem, simplesmente outstanding muito positivo, alavancagem vai a 2,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA em dólar, 2,4 vezes em real, ótima evolução, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos que continuam sendo faraônicos e consistentes. O caixa cobre com folga 49 meses, essa redução dos 62 meses do trimestre anterior se dá por liability management, gestão do endividamento, então compra a dívida aqui, libera a caixa ali, e o fluxo de caixa negativo pelos fortes investimentos, tudo dentro do esperado, a continuidade do aumento do custo da dívida em reais, juros, especialmente causada pela tendência crescente da Selic, não preocupa, mas é algo que a gente vai observando, a operação continua lucrando muito bem, o duration, a duração, é o prazo médio de pagamento da dívida, um delta menor, a dívida de curto prazo em reais e a de longo prazo mais vinculada a dólar, mais vinculada a reais no curto prazo, mais vinculada a dólar no longo prazo, eu sempre pontuo aqui, venho comentando sempre, por quê? Porque à medida que a gente vai passando o tempo, e a dólar fica mais relevante a partir de 2024, a gente deve ter muito provavelmente um cenário mais positivo para a quitação das dívidas em dólar, com um real possivelmente um delta mais forte, com arrefecimento de risco global e por aí vai. Fluxo de caixa livre ajustado, aquele que tira ali alguns pedaços de gastos discricionários, em 201 milhões de reais negativos, então um dreno de caixa de 200 milhões de reais aproximadamente, isso porque eu não retiro a Puma 2 daquela matemática, porque não tem muito como parar aquele processo de construção da máquina sem ter perda e aquele capital ficar empatado lá, então não considero isso aqui algo que você possa ajustar ali. Dividendos, não pressionam, a alavancagem vem reduzindo, mas eu preferiria, como sempre, o capital reinvestido durante esse momento de crescimento mais agressivo, não acho que é um problema, é sempre positivo ter ali o recebimento de participação, mas não vejo porquê a necessidade desse pagamento forte de dividendos. Um pouco mais de detalhe aí na tela, para o pause e para quem quiser, o custo caixa de celulose, que é algo que eu me arrependo profundamente de ter colocado, visivelmente sentido as pressões funcionárias, mas não é nada que preocupe, a operação continua sendo muito competitiva, vide o operacional financeiro bem positivo. Partindo ali para a Puma 2, a primeira máquina em ramp-up, como esperado, deve ir em ramp-up, deve ir em evolução contínua, até 100% de produção, até o final do ano, a segunda máquina em construção, já com 32% concluída, se não me engano no trimestre passado eram 14%. Previsto o startup ainda, como no trimestre passado, para o segundo trimestre de 2023, então aproximadamente um ano. Vale lembrar que a primeira máquina da Puma 2 é de Craftliner, a segunda vai ser de papel cartão. A minha posição está aqui do lado, muito tranquilo com o investimento, um ótimo investimento para o longo prazo, não entendo a atenção toda e essa queda do preço do ativo durante esses períodos que a gente passou. O resultado continuamente melhorando, como a gente pôde ver pelo do Diligence, o vínculo dela à sustentabilidade de embalagem, substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, é algo muito positivo, é um mercado que deve continuar crescendo agressivamente, ainda muito incipiente. A diversificação em papel e celulose, especialmente vinculada à embalagem, eu acho que é bem relevante e importante na carteira, então vejo como muito positivo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar boa, supera com o melhor detalhe. Um beijo a todo mundo e até amanhã, onde eu devo analisar a ômega energia, tá galera? Valeu, beijão!